Como eu faço pra conseguir um autógrafo da Mika? Sou sargento do exército. Caralho, você é sargento do exército? Porra, um sargento do exército me assiste. Mentira que você é sargento do exército. Porra, tu dava facecamp de buba, seu retardado? Caralho, eu chamei o sargento do exército de retardado. Se ele é mesmo, né, mano? Eu quero que você me prova que você é sargento do exército, cara. Teu cu que você é, mano. Nossa, eu falei do cu do sargento do exército, mano. Será que eu vou ser preso, cara? Cara, eu tô de serviço hoje. Ah, eu tenho você no Instagram, olha lá. Não, mentira, cara. Caralho, eu falei do cu do sargento do exército, mano. Meu, eu sou muito poderoso, não dá. E o meu chefe é o Capitão Audaz, que joga também. É nada. É nada, mano. Você já mostrou minha live pra ele? Tomara que ele te faça gravar aqueles vídeos e pedir perdão pelo vacilo. Tá fudido, demo. Tá Cleitão? Se tiver Cleitão, eu achei. Meu Deus, o cara é do exército. Fudeu, Mika. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu vou fechar a live, Mika. Mika, tá aí? Eu falei do cu do sargento do exército lá, mano. Você tá rindo. E você ficou preso. Vou fechar a live. Para de rir, cara. O maluco é do exército mesmo, olha lá. Tem uns destaques aqui, cara. Caralho, mano. Nem fudendo. Que da hora, velho. Porra, não. Tô me sentindo muito brother, mano. Tô me sentindo muito... Agora eu tô me sentindo. Agora eu tô me achando, cara. Nem fudendo. Tô me achando aqui, cara. Foda-se. Eu vou contar pra Natália. Pera aí. Não! A Natália nem ligou, mano. Ela nem ligou. Cagou pro sargento do exército, tá ligado? Snob da porra. Damon, o Capitão Audaz é mais top ainda e também é seu fã. Ele é doido pra jogar contigo. Nem fudendo. Pô, vamos fazer a... Nossa senhora. Vai jogar todo mundo de Bill, cara. Não tem como, não. Vamos jogar todo mundo com o sargento Bill aqui, ó. Com o Bill maçador de crânio, velho. Cadê? Cadê o Bill? Ixi, eu não tô achando Bill aqui, não, amiga. Meu Bill sumiu da... Achei. Joga todo mundo com esse Bill aqui, ó. Manda um abraço pro Capitão Audaz aí, ô... Cleiton, tamo junto, cara. Pô, mensagem... Ai, caralho. Aí é foda. O cara quer que eu mande uma mensagem motivacional depois de tomar caipirinha. Aí é foda. Aí é embaçado, cara. Mica, o que que eu falo? Me ajuda. Falar do quê? Ai, meu Deus. O Cleiton quer que eu mande uma mensagem motivacional pro Capitão Audaz lá. Só que eu tomei caipirinha. Como é que eu vou... Como é que eu vou mandar uma mensagem motivacional depois de tomar caipirinha? Não sei. O que que você pode falar? Não faço ideia, hein? Então, o que que eu posso falar? Até bêbado você falar bonito. Mas eu... Mas eu falei do... Eu acabei de falar do cu de um deles aqui, cara. Vou falar do cu do outro. Limpa o cu dele. Falar que eu vou limpar o cu deles, tá louca? Tá doida? Porra. Esses caras é foda, velho. Mano, melhor... Eu tenho como. Eu tenho o melhor chat da Twitch, cara. Ô, Mika. O Mitch tá rindo aqui. Nossa live? Meu Deus do céu. Tô aqui, ó. Cadê aqui, ó? Ó. Capitão Audazes aqui, ó. Vou jogar com o Bill Massador de Crânio em sua homenagem. Tá, ó. Bill Massador de Crânio do exército aqui. Brasileiro. Do Brasil. E nós vamos salvar os outros, né? Tamo com o build aqui de... De... Mastetar o Killer tirando o gancho dele. Nós tá com a caixinha. Vai arrebentar tudo. A cabeça do Killer aqui. Não vai... Tá, porra. Tem trem do exército, mano. É nóis. Sai, Getou. Tamo junto. Tá, porra, Mika. Fudeu. Ai, meu Deus do céu. O outro começou a rir ali. Ai, meu Deus. Esses caras são muito bestas, velho. Manda pra ele, Clayton. Depois você me fala se ele gostou, mano. Ele joga com tudo. Ah, entendi. Ai, que susto. Pode crer, Clayton. Ah, não. O que é? É um tríter. Ai, Mika. Meu Deus. Eu precisava jogar de... É uma viseira, né? Que ela é uma viseira. Não, não. Eu precisava jogar de... Como chama? Com a boneca nova, Mika. E eu peguei o... O capitão do exército aqui, tá ligado? Ué. Eu tô de bio. Eu fui de bio aqui pra mandar mensagem pro... O capitão dasma, né? A missão é ser viva com ela? Isso, a missão é sair viva com ela, mano. Ô, tamo junto, Clayton. É nóis, cara. Valeu, tamo junto. Fica com Deus, mano. Como não mudaram mensagem pra... Nossa, eu tô de sabotador. Verdade, cara. Vou tentar salvar uma vida aqui, Mika. Salva a minha, confio. Onde você tá? Você não tá em Chase. Como é que eu vou salvar a tua vida? Me explica como é que eu vou salvar a tua vida sabotando o gancho no The Game. Eu sou um só. Você tem 6 milhões de ganchos nesse mapa. É impossível salvar a tua vida aqui, cara. Eu vou sabotar um gancho que ele vai olhar pra mim, vai balançar a cabeça e vai colocar no gancho do lado, tá ligado? É ou é? Tem o que fazer? Eu vou falar, cai no canto do mapa. Tem um gancho no canto do mapa. Tipo, ele vai te derrubar e... Já era. Vou tomar um banho. Segura minha vaga aí. Beleza, mano. Mas eu acho que nem vai sair, não, cara. A Mika falou que ela só sai desse lobby hoje amarrada, tá ligado? O que o Mitch tá fazendo, Mika? Ele tá assistindo a sua live. Por que o Mitch nunca falou no Discord com a gente? Ele é tão bom assim que ele não pode falar no Discord com a gente, Mika? É desumilde? Não, é que ele joga no Note. Tem vergonha? Ele tem vergonha? Aí, tipo, fica ruim de ficar, tipo, trocando tela. Você tem vergonha, Mitch? Ele tem vergonha, Mika. Ele tem voz de locutor. Eu já ouvi a voz dele. A risada dele é assim, ó. Nossa! Eu já ouvi a risada dele. Aí ele vai entrar pra falar com a gente e ele vai ficar assim. E aí, Damon? Beleza? Nossa! Ficou foda o clipe. Manda aí pra ele. Depois te falo. Eu vou fazer uma onda. Já volto. Vai lá. Tamo junto. Ele dando risada. Ele é quase um Papai Noel, cara. Ele tá comigo, Mika. Não tá mais comigo, Mika. Eu acho que ele tá confuso, Mika. Tem tanto Bill no lobby que ele não sabe quem é quem. Ele vê um Bill, ele larga. Ele vê outro Bill, ele larga. Ele vê outro Bill. É. É porque você é a única que tá com o boneco diferente. Ele só conhece você. Ele só sabe quem é você. O resto ele não sabe. Quer que eu tente salvar na sabotagem? Quer que eu tente salvar na sabotagem? Nossa, humilhado. Tá porra. Que paletada, mano. Caralho. Arrancou a cabeça do boneco. Aí ele tem crowd control. Acho que é isso. Assim o nome. Não sei. Como é que é o nome dessa perk, Mika? É o perk dele que ele pula a janela e fecha a palette. Oh! Ele pula a palette e fecha a janela. Oh! Ele pula a janela e fecha a janela. Meu Deus! Ele tomou o sustinho, Mika. Ele tomou o sustinho. Para, Mika. Eu tô... Eu falei errado. Vai tomando o cu. Você tá trepando. É aquele... Ele pula a janela e a janela fecha. Foi sem querer, porra. Falei errado. Ninguém nem ouviu. Caralho. Eu tô fechando toda a janela aqui. Você tem que pular e ir embora. Se você ficar no loop, você se fode. Foi sem querer. Falei errado. Caralho. Você pula a janela e vai reto, entendeu? Você não volta. Porque a janela vai bloquear. É um totem. É tipo um... Um... É tipo um ruinar. Você tira o totem e acaba o perk. Muito obrigado, Gutex. Tamo junto, mano. Fala, Damon. Boa noite. Mais um mês para o melhor looper de DBD. Aprendi muito contigo. Tamo junto, meu querido. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, pelo Prime e pelo feedback. Obrigado de coração, mano. Caralho. Fechado aqui, mano. Eu não tô bêbado, não, cara. Eu consigo... Vocês não tão vendo que eu tô... Ó, eu consigo... Loupar. Ó, que isso, cara, já? Caralho. Caramba. Vai se foder. Eu nem terminei o jogo. Né, mano? Caralho, time hacker. Eu achei um totem. Será que é no... É, é, é o crowd control. Crowd control, eu acho. Crowd control. Eu não sei falar essa porra, Mika. Faz, pode fazer. Já salvei aqui, já salvei. Ó, eu vou provar pra vocês. Não, ele tá aqui comigo. Eu vou provar... E toma! É o Noed, Mika. Eu acho que é o Noed. Não, não, não é Noed, não é Noed. Tá escrito aqui, ninguém escapa da morte. Ah, vá. Onde você tá? Onde é que você tá? Eu vou te salvar. Eu caí no portão. É, onde tem as duas vans. Portão? É, o totem tá ali. No degrau. Ah, tá, 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 tá. Fechou, 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 fechou. Eu tiro. Você confia, Mika? Confio. Não, beleza, então. Fechou. Se você confia, eu ganhei força aqui, ó. Tô poderoso agora. É aqui? Olha, olha, eu tô dando te bag aqui, ó. É esse portão aqui? Sim, é aí. É, nice, porra. Só que eu não abri o portão, não consegui. Não, relaxa, relaxa. Esse aqui eu tirei esse totem aqui, ainda lupo ele 65 gerador. Muito obrigado, Paloma, pelo Prime. Ó, Mika, tem um abóbora aqui. Não tem totem, não. Não é esse portão, não, Mika. É o outro, eu acho. Mika, tá me ouvindo? Oi. Não é esse portão aqui. Não, tinha um totem ali, no degrau. Não, mas eu tô dando te bag aqui. Não, mas não é ali. Não, tinha uma pessoa, você falou, tava agachadinho, tinha um outro Bill. Aí tu trollou o que sabe. Não, sério, tinha um outro Bill no portão agachado. A Mika tá tentando me matar, chat. Ela quer acabar com a minha vida. Eu já achei, já achei. Já tô indo lá, peraí. Leve ele lá pro outro portão. Calda, Mika dos deuses. Não, isso foi dos deuses mesmo, vocês viram, né? Tô derr... Ah, já tão tirando. Ai, ele achou, gente. Mika fodeu. E agora? Eu achei o totem aceso também, agora não sei qual que é qual. Meu Deus do céu, Mika, me ajuda. Mika, me ajuda. Toma, na boca. Ele voltou a pegar o cara. É o do portão. Meu Deus, Mika, fodeu. Cadê o gancho, cadê o gancho, cadê o gancho? O gancho tá aqui, Mika. Eu vou tentar sabotar, calma. Muita hora nessa calma, muita hora nessa calma, calma. Meu Deus! Ele errou. Tá, alguém vai ter que lupar pro outro... Tá, é só... Mika, é só clicar no totem, confia em mim. É só clicar no totem. Eu tô lupando ele. Eu tô... Eu tô... Ai, Mika, eu consegui drogar. Te pegue, te pegue. Não, Mika, por favor. Você tem que tirar esse totem. Ele tá com medo de eu lupar. Ele foi no totem. Salvei, 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 salvei. Oh, meu Deus. O que que eu faço? Ele derrubou o outro. Calma. Fica, fica... Só fica próximo aqui. Só fica próximo. Eu vou sabotar o gancho, Mika. Eu vou sabotar o gancho. Do outro portão. Eu vou sabotar o gancho dele. Ele não vai ter gancho, Mika. Ele não vai ter gancho, Mika. Ele... O que que ele tá fazendo, cara? Tem um gancho ali, mano. Ai, meu Deus. Nossa, linda, mano. Linda, linda. Tiro, tiro. Corre, 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 corre. Eu vou proteger todo mundo aqui, Mika. Eu vou proteger todo mundo aqui, Mika. Se você cair, eu te protejo, Mika. Eu sou do exército brasileiro. Fica tranquila. Ai, meu Deus do céu. Fica tranquila, Mika. Nossa, tomou um desce, Mika. Ai, o portão tá fechado ainda. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ele tem deslumbre. Nossa, ele tem deslumbre. E agora? Caga na mão e joga fora. Relaxa, Mika. Eu te salvo, eu te salvo, eu te salvo. Fica tranquila, fica tranquila. Aqui você tá na mão da lei. Fica tranquila. Vou sabotar os dois ganhos. Você confia, Mika? Vou sabotar os dois. Confio. Sabotei um. Não vai dar tempo, Mika. Fudeu. Ele vai me pendurar no outro aqui da frente. Aí é onda, macho. É o mesmo que ele me pendurou antes. Tá de boa, tá de boa. Tô até vendo. O que você tá vendo? Conta pra nós. Duas pessoas estão se curando aqui na minha esquerda. Tá, mas ele não tem. Tem a maturação delas. Mas ele não tem, mas ele não tem. Ah, eles estão aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Ah, nice. Caralho, o exército tá indo, Mika. Relaxa. Esse pessoal não tá aberto. Relaxa, relaxa. O exército tá aqui. Nossa senhora, ele tem faca. E agora? Como é que salva? Fudeu. Nossa, destruído, humilhado, amassado, reduzido a pó. Só vai, só vai, só vai, só vai. Eu vou sabotar esse gancho. Eu vou tirar o outro. Eu vou destruir a cabeça desse cara, Mika. Cadê o outro, Bilvano? Peraí. Meu, abre o portão, Mika. Ele tá comigo, ele tá comigo. Eu taco. 9 e 9. Ai, meu Deus, eu podia abrir? Você podia abrir? Não era pra abrir, era pra abrir, era pra abrir. Mika. Meu Deus, Mika. Você vai morrer. Eu preciso te salvar, calma. Tá, eu vou sabotar os dois ganchos agora. Deixa ele te derrubar no canto. Pode deixar, pode deixar. Ele não vai conseguir enganchar. A hora que você cair, eu só boto um e vou pro outro. Boa. Ele vai te pegar? A hora que ele for... Pegou, 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 pegou. Eu só botei um. Calma, calma, calma. Eu vou sabotar, Mika. Você tinha DS e você não me falou nada. Meu Deus, eu vou morrer, Mika. Meu Deus, Mika. Eu vou morrer. Por que você não me falou que você tinha DS, cara? Meu Deus do céu. Meu Deus. Cadê o outro portão? Tá aberto o outro portão? Tá. Relaxa, relaxa. Já fui embora, já fui embora. Relaxa. Meu Deus, o exército tá aqui. Fica tranquilo. O exército tá aqui. A contenção tá feita. Fica tranquilo. Os caras estão dando até dash aqui, ó. Tá, porra. Caralho, é muito troll, velho. Tem como não. A pessoa tem um fucking DS e ela não passa a calma, velho. Quase que eu vou... Mano, eu vou embora. Eu tô com medo. Eu amo, Mika. Tá louco, velho. É, eu tô passando mal. É o Bill... É o Bill Massador de Crânio, velho. Que que eu... E jogamos contra a Medusa, cara. E aí Legenda Adriana Zanotto